Olá rapazes, tudo beleza? Paulo JD com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou te mostrar aqui Uma coisa simples, fácil Mas se você não fazer Às vezes acaba ficando Um negócio mal acabado Outra ensinativa é como fazer o freezer E como tirar nível É isso aí Vou tirar nível com celular É isso aí Mas antes de tudo aí Inscreva o nosso canal Seguindo inscrito Dá um joinha Ativa o sino que está ativado Você sabe o que acontece no J Olha só Tirar nível com celular Com celular é isso aí Isso aqui foi a ideia do Canal Pulo do Gato É isso aí Não vou dizer que foi ideia minha Porque eu aprendi Com o vídeo dele E hoje eu vou te mostrar Como tirar nível de modo fácil Todo mundo tem um celular Beleza? E como tirar nível É muito fácil Não sei se vai dar pra focar muito aí a câmera Mas você vai ver Vou te mostrar aqui a situação Porque eu vou fazer isso Você vai saber Na explicação que eu vou te dar O porquê eu estou fazendo isso aqui Vou te mostrar aí de perto Olha só Pra lá É Broco de cimento Com friso Então se eu fazer aqui Ser um friso Vai ficar um negócio Meio esquisito Então Pra ficar aí Um negócio bem Chique Vamos ter que fazer o friso Pra ficar igual Olha só aqui o celular Ó Quando você está vendo lá Quando Olha lá Ele zerar Ele vai A nível Está vendo? Os números aí Você não vai ver Daí de longe Olha só O que é que eu fiz? Peguei a régua Peguei a direção Lá do Do outro friso E coloquei O celular E agora Aqui Vai nivelar Olha só Está nivelado Está 0 1 Está variando Cadê o nível? Agora aqui Eu risquei Ele Você pode ver aí Foi riscado Eu vou fazer um vídeo aí Explicando como tirar a nível No celular Bem mais fácil E prático Agora vai tirar Essa massinha daqui Vou pegar uma colher aqui Olha o que eu vou fazer Para fazer esses fris aí Vai pegar E vai tirar Não muita massa De acordo com a mão leve Olha só Você viu aí Que eu risquei todos eles Está mais fácil Foi todo riscado No nível E todo medido Do man Essa medida aqui Está com 22 cm Daqui Também peço Para vocês Compartilhar Nossas vidas Nas redes sociais Está vendo Só Você vai ver Daqui a pouco O acabamento Vai ficar Show de bola E esse modelo Eu estou fazendo É válido Do man Para a parede Maiores E esse friso É o friso redondo É cavado redondo Não é quadrada É bondinho É o friso do canaleta Né Isso aqui fica bonito Em fachada Você viu que estava riscado Pedimos um risco E agora O que vai fazer Vai usar isso Para uma vela Entendeu E vamos dar acabamento Você vai passar Você vai passar Você vai tirar Dar uma acertada Na espuma Para ficar mais Retinho Vai ficar assim Não Você vai molhar A espuma Você vai passar O cabo da colher Ó Está vendo Olha só Você molha ele Ó Está dando outra aparência Depois dá uma velinha também Redonda Não dá nada Tá vendo Mas quem eu achei a colher de cara Eu já peguei o cabo da colher Você pega a espuma Ó Assim com ela E você vem Ó Está vendo só Está dando acabamento Então Por que ela se redonda Para ela encaixar melhor No fio Porque é redonda Está vendo só a diferença Agora você vai dar polimento Viu só Pequena coisa Mais bem interessante Para você que está começando Vou te mostrar aqui mais de perto Focar melhor Viu só aí Ficou né Muito bom Vai combinar com esse outro aí Está vendo só Ficou mais né Uma coisa melhorzinha Mais bonita Beleza Isso aí foi mais um vídeo Outra D É ensinando a você E Você que gostou aí Compartilhe com seus amigos Vamos levar conhecimento A mais pessoas Um forte abraço E Fui